Não se turbe o vosso coração Crede em Deus e também em mim Na casa de meu Pai há muitas moradas Se não fosse assim eu não teria dito Vou preparar-vos um lugar E eu irei, vos levarei para mim mesmo Vós conheceis o caminho para onde eu vou Eu sou o caminho, a verdade é a vida Ninguém vem ao Pai a não ser por mim E em verdade eu vos digo Porque eu vou para o Pai Mas aquele que crê em mim Obras maiores fará Se me amartes verdadeiramente Guardareis os meus mandamentos Eu rogarei ao Pai E Ele vos dará o Consolador O Espírito da verdade Que o mundo não pode receber Mas Ele habita em vós E estará em vós pra sempre Aquele que tem os meus mandamentos E os guarda Este é o que me ama E se alguém me amar Será amado por meu Pai Eu também o amarei E me manifestarei E me manifestarei A Ele Quero te amar mais, Senhor 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 Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL